E a gente está vendo aqui que tem uma foto sua junto com a personagem da Cláudia Raia. Você e a Cláudia trabalharam em vários momentos juntas, não é? É, a gente começou juntas. O meu primeiro trabalho profissional foi o mesmo da Cláudia, que a gente começou no teatro, fazendo o Chorus Line. E a gente se conheceu. Eu conheço a Cláudia desde quando a Cláudia tinha 17 anos, então é uma vida inteira. E, na verdade, a gente trabalhou pouco juntas. Depois de tantos anos de amizade, a gente fez Chorus Line, o primeiro trabalho, e depois eu substituí a Cláudia no outro musical que ela produzia, A Pequena Loja dos Horrores. Foi numa época em que ela estava fazendo muita novela, estava gravando aqui em São Paulo, e eu substituí ela no teatro. Depois fizemos Salve Jorge juntas, e agora Verão 90. A Cláudia é uma querida. A gente fala a mesma língua, porque a gente começou no balé, e depois nos descobrimos atrizes de teatro musical. E a gente tem uma carreira muito parecida. Agora, é uma carreira que, engraçado, que virou tendência, porque hoje os atores... Houve um tempo em que o pessoal se voltava muito para a atuação, por isso, mas hoje a dança e o canto também fazem muito mais parte da formação do ator também. A gente está tendo muito musical, inclusive. Eu acho que quanto mais você tiver informação, o ator tiver informação, tanto qualquer linguagem que seja de se expressar, eu acho que é válido. Mas musical também teve um boom muito grande nesses últimos anos aqui no Brasil. E, antigamente, a gente tinha dificuldade de encontrar esses artistas que dançassem, cantassem e representassem. Hoje em dia, é difícil escolher, dentre todos os que se apresentam em audições, qual é o que encaixa melhor, porque todos são maravilhosos. Eu comecei, eu fazia... Na minha época, do Chorus Line, o meu teste de canto, eu cantei Terezinha de Jesus. Terezinha de Jesus, essa mesmo. De uma queda foi ao chão, acudiram três cavalheiros, todos três chapéu na mão. Exatamente. Eu cantei isso numa audição. Quer dizer, é uma loucura. Hoje em dia, as pessoas vão com uma partitura. Se você cantasse Terezinha de Jesus, eu ia falar, mãe, o que é? Exato, cantar Terezinha de Jesus. Eu já posso fazer o musical. Então, o primeiro foi seu pai, Mas você tem uma voz linda. O segundo, seu irmão, O terceiro foi aquele Que Tereza deu a mão. Mariana, você tem uma voz linda! Você tem uma voz linda! Ah, meu Deus, eu acredito cantando Terezinha de Jesus. E passei! Que bacana! O pior é isso que eu passei, que eu não sabia nem que eu cantava. Então, foi assim... Hoje em dia, tem isso. Todo mundo canta, todo mundo não, mas quem quer cantar hoje em dia... Tem que cantar, tem que falar inglês, tem que saber dançar, tem que ter todo tipo de formação para poder fazer. Claro, os papéis são diferentes. No Pipem eu faço. Eu canto, eu danço e represento. Conta um pouco dessa peça. Bom, a peça é uma peça que já foi montada nos anos 70. Então, é a história de um príncipe, que, na verdade, é um teatro dentro de teatro. É uma trupe de artistas que fazem esse espetáculo. E cada dia é um ator fazendo o Pipem. Então, eles fazem... E o Pipem é o filho do Carlos Magno, que é um príncipe à procura de um sentido para a vida. Então, ele passa por todas essas provações. Ele vai para a guerra, ele não se satisfaz, porque ele acha muito violento. Ele tem sexo, drugs and rock and roll, de tudo. Ele não fica satisfeito. Ele vai através da vida, numa fazenda, mas também nada satisfaz ele. Então, é um príncipe que está à procura de algum sentido na vida. Isso com coreografias do Bob Fosse, que é o Deus, com as músicas do Steve Schwartz, que veio aqui dar os últimos retoques para a gente na peça. E é uma peça dentro de uma peça. E o final eu não posso falar. Foi a Marília Pera que fez a primeira montagem, não foi? Foi. E a Marília foi a primeira mulher, porque esse personagem foi feito por um homem. e a Marília foi a primeira mulher e a Broadway... Que é um narrador, não é? Exatamente. Senhoras e senhores, bem-vindos ao espetáculo. Ela é a dona da trupe e é a narradora da peça inteira. E ela é que comanda tudo. E a Marília foi a primeira mulher a fazer. E na Broadway, quando eles remontaram o Pipe, em 2013, foi uma mulher também. Opa, que legal. Então, a Marília deu o primeiro passo. Muito lindo. Que bacana, eu gosto disso. Gosto quando as adaptações brasileiras são levadas de volta. É um intercâmbio, na verdade. Exatamente. Gosto quando as adaptações são levadas de volta. Obrigado.